O cara perdeu um dragão 343 e morreu pra minha torreta, que trouxão. Ah, é do lar de dragão. Manda aí, manda aí, ô Fernando. Herculoides, estamos indo. Não, o Coisa vai levar fama, pô. Ah, tá, vai recrutar ele? Não, não. Depois que terminar, ele vai lá e vai digitar no chat que deu wipe. Então, mas é o seguinte, eu vou dar wipe em tudo, aí eu vou dar wipe na TNT também. Beleza, aí vamos pro descente. Aí vai pro descente. Ó, é, deixa eu falar. Tem outro esteiro aqui pra ele. Não, tem dois aqui. Tem os gore em dois esteiros, capaz nem usar os esteiros. Tem como dar uma reduzida no volume da TV? Só pra não dar tanto hack aqui. É cu? É cu? É cu. É cu. É do João. É só pra dar uma diminuída. Puxa. 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 Pegou a torcela do gole? Do gole? Peguei, tá comigo. Peguei, tá comigo. Tô indo. Tô indo. Tô indo. Tô indo. Tô indo. Agora ela vai... Eu nem sei onde é que é a sua base ou ela fala? Puxa, sai retão por cima do vulcão aí, ó. Passaram direto lá. Pôs indo do vulcão e já era. Ainda bem que ele é bem específico, né, moça, no caminho. Essas caixas de torreta aí onde estão jogando pedra, eu acho que tá desligado o gerador dessa torreta aí. Não, as duas de cá tá ligado. As duas do meio tá ligado. Vamos ver. Puta que la merda. É que elas estão baixas lá. Eita, vai gravar for film. Eita, 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 eita. Não fui eu não. Foi eu não. Foi não, né? Foi não, né? É, forma de descer os bichos. É, rapaz. Ah, tá. Se planeja isso aí. Olha o cara brincando de gambáu de papel. Cadê a cela do... Do golem. Tava dentro do coisa. Dentro de quem? Dentro de quem? Quer dizer? Dentro do Ketson. Dentro do Ketson. Deixa eu ver aqui. Dentro do Ketson de transporte. Olha. Ketson de transporte, Ketson de guerra. Não tá aqui não. Tá aqui não. Esse campo magnético vale a pena? 250 mil de vida é bom. Ketson. Cela tá aí? Cela tá aí? Não, não tá nesse aqui também. E aí, ó. Já lascou. Ué. De brincadeira. Aí, rapaz. Já me trouxe a cela. Era pra estar aqui. Era pra estar aqui. Eu peguei lá no cofre. Peguei lá. Peguei lá. Rangou, pá. Rangou, pá. Cadê os estegos? Cadê os estegos? Cadê os estegos? Não, tá do mesmo jeito. Eu já tô indo aqui já, ó. Perto aqui. Ó, aqui embaixo pode até descer. Pode descer aí de boa? Pode descer aí de boa? Pode. Pode. Pode descer aí de boa? A maioria dos bichos aí quer ficar mais fácil. Ó, vou começar a levar tinta e deixa eu ver aqui fora. Vê aqui fora. Sei lá. Eu tô olhando com o binóculo. O carro falou que tá sem energia. Vamos lá levar tinta. Ah, então... Ah, então acabou a coisa... Ah, isso aqui acabou. Gasolina. Ah, velho. É aí não. Não. Pode colocar gasolina que eu vou voltar pra trás. Não vai. Não, me nego. Lá na frente vai ser melhor. Não, não, não. Me nego. Não, me nego. Olha aí, meu Deus do céu. Olha aí os bichos. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí os bichos, mano. Nossa. É o demônio. É o demônio. Nossa, os caras bem loucos. Ah, não tá dando tiro, pô. Perdeu a graça. Vai lá na frente, pô. Vai lá e dá, viu. Fica tranquilo. Nossa, o cara, pô. Perdeu a graça. Não foi nada não. Mas na frente do bagulho ali tá uma festa de guerra parada ali. A superposição dele, ele vai querer brincar com vocês ali, ó. Depois da... Ah, os estegos estão matadas. Estão ali, ó. Eles ali, ó. Show. Vou fazer um teste. Vou montar o stake, vou partir pra dentro. Vou montar o stake, vou partir pra dentro. Quero ver a estratégia do Fernanda ali de entrar no... De destruir o gerador ali do centro. Tô de foco, vixe. Não, porque tá atirando aí. Você é louco, né? Sai, demo. Segura aí o reg aí, viu. É, segura o reg. Cadê o reg? 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 Eita, terra, terra Nossa, tô tirando Caramba, é só tu Não, não trouxe porque o Hancock falou que tava tudo no passivo Eu deixei quieto É óbvio que foi o Coisa que jogou no Neutron É brincadeira É brincadeira É brincadeira Ó, deixaram a burra de uma tapejara lá no Neutron Tá a tapejara indo embora lá Vai buscar ela Vai buscar ela Você na prende mesmo hein filho Oxe, eu Tá louco? Não né? Quem arrumou ela lá dentro da barra? Vai lá em cima Pegar um bicho voador pra ir atrás dela Tá brigando com o Coisa, tô lá em cima Tá, segura o Rojão vocês aí que eu vou lá atrás dela Vai lá Carninha gostoso Tá ligando? Tá ligando? Tá ligando? Tá ligando? Tá ligando? Tá ligando? Ah! Destruiu! Vou pegar aqui um Será que os RECs tá no Neutron? Vai ser legal Oi Eita porra Eita porra Eita porra Sai um laser Deixa eu pegar um negócio Pera aí Pera aí É, os Xs vai vim pra cima Pera aí Eu vou lá buscar pro lado Segura, segura vocês aí Eu vou lá buscar um, pelo menos um dragão de raio Pera aí Pera aí ó Eu vou morrer e vou lá buscar Vou lá buscar O Zex tá brabo, o Zex tá brabo É então vai precisar de um, pelo menos uns dois dragão de raio aqui Se não vai dar merda isso aí Pegaram a tapegar em cima O Fernando tá igual Peguei, a tapegar já tá pousada ali Tá no Neutron não é ser Neutron? Passivo, é É pra deixar, não deixar É, se assovia de novo Imagina, pega a boca sai voando Agora foi passivo Então as long neck aí pra da tier As long neck aí pra da tier Pera aí não, deixa eu pegar os long neck Que é melhor Eu vou pegar os long neck aí Vai botar esses bichos pra dormir Aí vai morder Você quer ver a coisa mais linda que foi Foi na hora que nós colocamos Na fileira de ré Deitando assim um atrás do outro Que é mais linda Eu vou morrer aqui Deixa eu entrar lá Vou nascer lá na base Estoura não pô Espera aí velho Será? Estoura não Eu vou estourar ao 100 Vem cá Estoura o bagulho Estoura o bagulho Faz os bichos cair do penhasco Ah, ele foi morrer lá dentro né É, foi me matar pra poder nascer lá na base Não, mas você não pode morrer lá dentro Porque senão você vai dar aquilo pros bichos dele Vai dar aquilo pros bichos dele Olha só Olha só É assim não Fica atirando Seu viado Vai lá em cima Seu viado não, senhor viado É Ae Trinta segundos Zona pai Tão metendo bala aí aonde 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 Ah, mas é que pular de fora Pular de fora É só não abre os... É só não abre os... É só não abre os... É só não abre os X que ali é X que só porra É, se eles saírem eles vão sair forte Então, mas eu não... Já lês do penhasco Não, é pra matar Não, é pra deixar no mapa É pra matar, pô Não, é pra matar o estado do bicho Largar o bicho no meio do mapa? Não, vai matar tudo Não, vai matar o X Não, isso daí Isso daí Morrer de fome é mais feio ainda Isso daí não é de verdade É só uma monte de polí caras É só um monte de polí caras Na verdade, ele nem tem vida própria, sabe? Não pode criar afetibilidade Ah, não, tem sim Claro que tem afetibilidade Coitados dos bichinhos Ô meu Deus do céu, tradicional É É que eu era tão afetível Que tem um coordinate Que eu dei um clay nele e ele me matou Tão amigo que era Ô Fernã, trau um long neck aí Pô para a inteligência dos bichos a long neck é com barra vai dar uns tirinhos de long neck cc